Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu já quero dizer pra vocês, se você tem gatilhos com... Sabe, é difícil não ter, mas se você tem alta sensibilidade e isso pode estragar o seu dia, eu peço pra que você saia desse vídeo porque tem um áudio circulando nas redes sociais e foi divulgado agora pela Central Reality o jeito com que o Laranjinha falava com a sua ex-namorada que agora está acusando ele e pelo que parece esse áudio contribui com isso, de ele ser um... Cara, é complicado falar essa palavra aqui no YouTube, eu espero que eu não perca ou seja cancelado de alguma maneira aqui no YouTube mas ele ser um machista com a sua ex. Vamos pra mais um vídeo, cara, é muito delicado falar aqui no YouTube porque a gente pode acabar retendo a monetização e se retém a monetização de um vídeo acaba os outros vídeos pagando pato mas se liga nessa, minha gente, olha aqui ó Grave, circula nas redes sociais um suposto áudio do Laranjinha, né, o Darlan Cunha ameaçando sua ex-namorada então se você tem gatilhos, não escute esse áudio eu escutei esse áudio antes de passar aqui pra vocês e recomendo não escutar se liga nessa Já é, Ariane Já é também, pode ficar bolada, pode se estressar, faz o que quiser é, só uma coisa cuspo na tua cara e na dela, se eu ver Que horror, cara Só com a tua cara e a dela Famoso machão de cozinha Tô nem ligando pra vocês duas Entendeu? Passa por cima Ué, mano, você que tá incomodada de eu estar mandando mensagem pra mina Ela não falou nada, ela não se incomodou Não sei por que você tá se incomodando Tá defendendo ela por quê? Ela sabe escrever, tá ligado? Ela já é maior de idade, ela sabe Ela deveria ter falado pra mim Malandrão com mulher, né, cara? Malandrão com mulher Com certeza com homem, mídia Guaraná Manda mais mensagem, sou amiga da mina e pronto, acabou Só você que tá se incomodando Paga pra ver, Ariane Paga pra ver Sinceramente, paga pra ver Entra no meu caminho, paga pra ver Se vai ver se não vai se mijar de novo Se você, hum, te deixo no chão aí Não vai ser a primeira É, cara, é lamentável o áudio Tá aí, tá circulando aí na Central Reality É triste, cara Vou ser bem sincero com vocês É triste ouvir isso aqui É doloroso Vou ser bem sincero mesmo Doloroso mesmo Ver o nível que o Laranjinha desce Quando ele faz uma burrada Eu acho que A mesma vergonha na cara Que você teve Pra cometer um erro Deveria ser a mesma vergonha na cara Que você deve ter pra assumir Tá certo? Infelizmente hoje Temos pessoas Que cometem erros E querem ter razão Tô errado, mas não importa Não importa meu ego Né? E a gente tá vendo isso Tanto na Fazenda O comportamento dele Eu acredito que ainda tem tempo Da gente tirar o Laranjinha Ou a Record mesmo Decidir expulsar o Laranjinha E colocar o Igor Do Payou Que seria interessante O Igor que ficou em terceiro lugar Confesso que seria mais interessante Que o Cesar Breck Que ele ficou com 18% O Cesar Breck ficou com 22% Então, sei lá, né, mano É complicado, véi O que vocês acham? Quero saber sua opinião E eu fico meio pá Fazendo vídeo assim Sério, meu Tamo junto é nóis